Bastou esfriar um pouquinho nos últimos dias para que o emossu de Três Lagoas registrasse queda no número de pessoas que foram doar sangue. Vamos acompanhar agora esses dados na reportagem da Tati Simon. O inverno nem chegou e os Três Lagoenses já se assustaram com as baixas temperaturas registradas nos últimos dias. O problema é que essa tal frente fria que bateu a casa dos 5 graus na madrugada acabou também afastando muitos moradores do emossu de Três Lagoas. O movimento por aqui deu também uma esfriada, como explica a assistente social do emossu Três Lagoas, Jaqueline Rôvari. Com a chegada do inverno a gente tem uma queda brusca de doações e aí a gente começa a fazer as mobilizações das campanhas de grupos para que a gente consiga abastecer os estoques. Nós precisamos sempre de todas as tipagens, mas os negativos são os que a gente tem menos quantidade de população com tipagem negativa. Então quando a gente tem o uso desse sangue a gente tem dificuldade de captação. Segundo a assistente social do emossu, os estoques de bolsas de sangue só não estão em níveis críticos por conta das campanhas que o local vem realizando em parceria com grupos voluntários de doadores da cidade. Normalmente grupos já formados, normalmente ciclismo, a gente tem os amigos do bem, a gente tem um grupo de motoqueiros, a gente tem grupos de serviços que já prestam serviço para outras coisas, eles se mobilizam, a gente entra em contato ou eles mesmo entram em contato com a gente. Por conta das mobilizações que a gente tem feito dessas campanhas, os estoques estão conseguindo manter, porém agora a gente tem uma preocupação com a chegada de um novo hospital e a gente tem mais um hospital para abastecer. As doações são direcionadas principalmente para cirurgias e transfusões de sangue e também em situações de casos de emergência, como acidentes de trânsito. Só que são nos meses mais frios do ano, que vai justamente de agora, no mês de maio até julho, que o emossu costuma registrar queda no número de doadores de sangue. As baixas temperaturas, somadas às doenças típicas causadas pelo frio, podem sinalizar uma ameaça aos estoques de sangue. A dona Célia aproveitou o solzinho de sábado e dedicou alguns minutinhos para doar sangue. Aí eu falei assim, como eu sou positivo e tem tantas pessoas precisando, se eu posso, eu falei, nossa, eu sou muito, vixe, eu fico feliz e poder ajudar. Aí eu falei, então vamos doar sangue. E aí tirou uns minutinhos da manhã do seu sábado para vir fazer isso? Sim. Muito amor. Vixe, como? Muito, muito, muito. A Célia faz parte de uma fatia de 48% da população nacional, conforme um levantamento feito por uma farmacêutica no país. O estudo diz que 54% das pessoas nunca doaram e não pretendem doar sangue no futuro. Entre os que já doaram alguma vez na vida, 48% deles disseram que o ato faz parte da rotina da vida deles. Outros 23% doam apenas pontualmente e apenas 9% quando solicitados ou em casos de necessidade de algum familiar ou de algum conhecido. A doação de sangue é rápida, segura e pode salvar até três vidas com uma única bolsa de sangue. Em Três Lagoas, o Emo Sul funciona de segunda a sábado, a partir das sete da manhã.